bom dia boa tarde boa noite gente mais um vídeo aqui do canal não lembro que episódio a gente tá mas eu sei qual a missão porque praticamente gravei tudo no mesmo dia e to alternando aqui os episódios para o mundo tudo seguinte e droga calma tem que sair daqui a na direção do barco seguinte gente enquanto eu vou pegar o submarino que essa missão é uma que eu quero organizar um golpe da tudo errado e rouba tipo de uns mafiosos chineses aí o maicon tem que fazer a besteira que ele fez mas voltando ao assunto o eu tenho que falar umas coisas umas mudanças pequenas que estão acontecendo no canal que vai de parceiros que vocês podem perceber o canal agora tem parceria são os canais geralizando 2.0 guiado bom engenheiro 10 impedidos é mais o que vira o controle de estes canais eles estão ajudando muita gente então dê uma força depois eu sempre estou deixando na descrição dá uma olhada no canal no canal deles se inscreve também aqui no nosso canal maratona de vídeos antigos e é isso gente vamos focar no som por enquanto tem que assistir mais alguma coisa eu falo depois um 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 Caralho, é difícil enviar o bicho, o submarino, por causa que tá debaixo d'água, não tem que ligar muito, não tem nada, 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 É, não é pra cá É pelo outro lado Aí a gente vai Pera, tem que ver uma coisa Talvez dê Se tiver alguma entrada Pra cá, debaixo da Aí tem como Aí tem como Vocês porcaria de pedra, cara Mano, filha com ele Como é que eu vou chegar agora Não tá Ai, cara Muito complicado o dia A gente vai fracassar Eu tô chutando pra ver se o bicho Sai, cara Porque eu tenho certeza que ele não vai conseguir sair dali Agarrou muito na tela Missão fracassada Eu sou um mito, cara Eu prendi um submarino E lá vamos nós De novo Vou tentar pelo outro lado agora Porque daquele lado Como ficou Wow Nós vamos ver o que eu estou falando Eu vou falar É um 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 então a gente vai indo para a ponte e para o navio e a gente já volta então olha só como é o jogo a gente vai pegar deixar o franglinho aqui não dá como fazer isso aqui não de pular acho que eles têm medo aí só tem como um drama e daqui ou da o Heflê e aí dog I'm in position let me know when you read all right I'm in position damn that's a long way up to make sure I don't run into any trouble when I get there all right I've got you olha só vou tentar eliminar os dois de uma vez só e aí e aí 4 spots from the bottom. Keep an eye on it, ok? Come on, you're super low. Ops man. First bar, great. Up. Moving up. Up to position 2. Let's see if, frankly, it's better to look at this guy or not. It's better to look at this guy than Michael. Pronto. Rapid. Pronto. Pronto. Good now. Has that broken? Opa, cara, cadê o seu atalho? Eu vou eliminar isso Eu não tô vendo ali vocês Tive que fazer isso aqui porque eu não vi o carro, mano Não, cara Pelo amor de Deus Bom, deu pra perceber um pouco como eu sou muito novo no GTA Cara, eu sempre ia fazer essa missão com o Franklin, mas... Hoje, deu erro Logo hoje, que é o dia do vídeo Duas ou três vezes todas Nunca fiz com o Michael Bola Caraca, eu não tinha arco um, meu E aí Olha a cara aqui Vai E aí E aí E aí E aí E aí Na cara No peito Vai, levanta Aqui E aí Vamos... levanta Que está tudo Pronto E aí E aí Pronto, o Michael Dash logo Na culpa de uma via Ai porcaria, demora muito essa arma cara E agora, acabou Boa 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 Tem um helicóptero que eu estou curando agentes. Ué porcaria, cadê o baboso? Mano, eu passei por cima, mas não consegui pegar. Agora eu tenho que levar em outro lugar. Tchau, tchau. Eu tenho que ter essa missão logo porque quando dá meia hora, um pouquinho mais de meia hora do meu celular, já era, o vídeo é cortado em dois. Até eu posso editar, mas aí melhor direto. Bom, chegando aqui, aí se liga em quem vai aparecer no táxi. O Lester é de bumbum de fora com roupa no hospital. Ou seja, o Trevor pegou o submarino, que é uma super arma, pra tentar vender pros chineses. E os Estados Unidos inteiros iriam ficar atrás dos três. Então, talvez eu possa organizá-lo para ter que ter a volta e ter o mais de recorrência. Uau! F***, Lester, craque! Estou holding on e looking good, huh? Você tem alguma ideia de o que você fez aqui? Sim? Eu colo o score. O que, você é louco porque você não conseguiu o seu 20%? Se essa coisa não volta, você vai acabar com todos em toda a lista de assistência do planeta. A lista de assistência? A lista de assistência? Então, f***, por que? Então, eles não assistem. Eles matam. Eles não estão mortos em uma semana. Fique! Olha, escuta. Pegue o carro, pegue o cara. Faça o que você tem que fazer. Trevor? Eu vou pegar ele. Trevor? Great. Eu sou paciente. Eu vou pegar tudo isso. F***, F***, agora! E o Lester Vai ter que desfazer a besteira do Trello Ganhou uma conquista Mas a gente não ganhou nada Então é isso gente, esse foi o episódio de hoje E um breve Mais episódios aí Até a próxima